Música Sem dúvidas alguma, Getúlio Vargas foi o presidente mais emblemático da República Brasileira. 15 anos à frente do Estado Nacional, industrializou o país, o modernizou, enfrentou revoltas, viveu a Segunda Grande Guerra e dividiu muitas opiniões. No iceberg de hoje, veremos os fatos mais controversos e estranhos da vida de nosso GG na Era Vargas, de 1930 a 1945. GOLF Vargas gostava de jogar golfe e dispunha de tacos fabricados na Inglaterra e todas as bolas que usava no esporte tinham seu nome pintado em vermelho. João Figueiredo e a Revolução de 1932 João Batista Figueiredo, o último presidente do regime militar, era filho de um dos líderes da Revolução Constitucionalista de 1932. Seu pai foi o coronel Euclides Figueiredo. Inclusive, foi no seu governo em que as solenidades de 9 de julho passaram a ser estimuladas no Estado de São Paulo. O baixinho Getúlio Vargas tinha apenas 1,60 de altura e odiava esse fato por não impor a seriedade que gostaria sob sua imagem e fazia questão de ser fotografado de modo que parecesse mais alto. O gabinete do povo A partir da implementação do Estado Novo, em 1937, Vargas instituiu um regime direto de comunicação entre o líder e as massas, criando um departamento de correspondência, o Gabinete Civil da Presidência da República, onde a população escrevia ao presidente e na maior parte das vezes eram respondidas. Os casos mais comuns eram de pedidos para que o presidente fosse padrinho de seus filhos, com o governo encaminhando juízes aos batizados representando Getúlio. Vício em charutos Vargas era viciado em charutos, tendo coleções importadas e chegando a fumar 8 charutos por dia. A criação do mausoléu imperial Dom Pedro II, após o exílio com o golpe republicano em 1889, acabou por falecer em Paris em 1891, sendo enterrado em Portugal devido ao caráter antinacional da Primeira República. O corpo do imperador foi transladado ao Brasil em 1925, devido o centenário de seu nascimento. Seus restos mortais haviam sido alocados na igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo, sem o trato devido por parte do Estado, com a situação se invertendo apenas na Era Vargas. O então presidente mandou construir o atual mausoléu imperial, templo em estilo neogótico, onde se encontram os restos mortais do imperador, da imperatriz Tereza Cristina e de Princesa Isabel e seu marido, tendo sido inaugurado com solenidades em 1939. Tropas enganadas Durante a guerra desencadeada pelos paulistas em 1932, um dos principais problemas era a falta de armamentos. Os paulistas tiveram que apelar para a criatividade. Um blefe dos paulistas foi um equipamento criado pelo professor Octávio Teixeira Mengues, do batalhão de Piracicaba, a chamada catraca, hoje conhecida como matraca. O instrumento tinha uma manivela acoplada a uma roda dentada, que tocava em uma lâmina de aço. Quando os soldados rodavam a manivela, saía um forte som, parecido com uma rajada de metralhadora. O barulho assustava os inimigos e os faziam recuar, garantindo também que as tropas paulistas ganhassem tempo, atrasando as tropas getulistas. Respeito ao Trabalhador Por conta do controle do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, o samba, bonde de São Januário, de Wilson Batista, foi censurado. A letra original dizia O bonde de São Januário, leva mais um sócio otário, só eu não vou trabalhar. O DIP encarou como incentivo a vadiagem e ofensa ao trabalhador, determinando que a letra fosse modificada para O bonde de São Januário, leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Clube dos Caçadores Getúlio costumava frequentar uma casa de diversões masculinas em Porto Alegre, chamada Clube dos Caçadores, ou Centro dos Caçadores. Além de cassino, o clube oferecia mulheres de diversas nacionalidades para o entretenimento dos frequentadores. A carta testemunho de 1932 Em 1932, diversos setores que compuseram a Revolução de 30 conspiravam, galgavam o maior protagonismo, utilizando a retórica constitucionalista como subterfúgio para atacar o governo provisório. Setores de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Rio de Janeiro tramavam golpes, e Vargas não sabia se aguentaria desarticular o poder das oligarquias. Quando se deu o levante paulista, chegou até mesmo a escrever uma carta a testamento, dizendo amar e estar a serviço do país, culpabilizando os conspiradores por seu churrascamento. Uma carta nos moldes da que o Brasil veria, 22 anos à frente. O Estado Novo Muito se fala das conspirações que envolvem o Estado Novo, mas pouco se comenta que ele foi um regime de orientação militar. O general Góes Monteiro temia o acirramento das forças políticas brasileiras, e acreditava em um projeto nacional com um Estado forte, bem armado e apartado de influências ideológicas. Entre o alto generalato, as reformas eram inevitáveis, aconteceriam com ou sem o presidente. Vargas acabou por colaborar com o projeto e ofereceu sua imagem para o regime. Política para Imigrantes A desagregação dos imigrantes no século XIX e XX já era uma velha preocupação entre os nacionalistas na República Velha, que temiam grupos estrangeiros se isolando em território nacional. O primeiro passo para reverter este problema veio na constituição de 1934, que tornava obrigatório o ensino da língua portuguesa e a tradução de livros estrangeiros para a circulação interna. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra, o governo aproveitou para banir as línguas estrangeiras, reprimir os quistos étnicos e aportuguesar sobrenomes e rebatizar o nome de entidades que detivessem nomes estrangeiros. Recriação do Batalhão do Imperador O Batalhão do Imperador foi uma unidade militar criada durante as Guerras da Independência, fiéis a Dom Pedro I, que serviram em seu nome na Guerra pela Bahia e posteriormente na Guerra da Cisplatina, vindo a ser desligada pela abdicação do primeiro imperador em 1831. Após mais de 100 anos, em 1933, Getúlio Vargas reorganiza o batalhão, criando solenidades com o traje tradicional, rebatizando a unidade como Batalhão da Guarda Presidencial, presente na posse dos presidentes até os dias de hoje. Brasil não tem petróleo Na década de 1930, Vargas não acreditava que o Brasil possuísse petróleo, não criando políticas públicas para o incentivo da extração, gerando a indignação do escritor Monteiro Lobato, que publica a obra O Escândalo do Petróleo, no qual acusava o governo de não perfurar e não deixar que perfure. O livro seria censurado em 1937, com Monteiro lançando o livro infantil O Poço do Visconde, onde satiriza a questão do petróleo, com falas como Ninguém acreditava na existência do petróleo nesta enorme área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, toda ela circundada pelos poços de petróleo das repúblicas vizinhas. Lobato seria preso em 1941, por conta de uma carta que enviou ao presidente, no qual denunciava a política do Departamento Nacional de Minas, de não tirar e não deixar que tirem o petróleo em território nacional. Plano Cowen O Plano Cowen, um suposto plano documenter para uma nova tentativa de golpe comunista no Brasil. Os traumas da Intentona Comunista, de 1935, endossaram a periculosidade do documento, que acabaram por desembocar no golpe do Estado Novo, em 1937. Góis Monteiro, chefe do Estado-Maior, sabia que o documento era falso e criado por Olímpio Mourão Filho, mas o governo buscava formas de embargar as eleições que estavam previstas para o ano seguinte. Aliando os traumas das sucessivas revoluções, o clima de polarização política e o medo das ingerências internacionais, se dava início ao período ditatorial do regime. Legião Negra A Frente Negra Brasileira, fundada em 1931, possuía um caráter nacionalista, e grande parte de seus membros eram oriundos de contestadores da República Velha, em sua maioria, antiliberais, tendo em São Paulo um trabalho de denunciar os casos de racismo institucionalizados no Estado. Com a Revolução Paulista de 1932, a instituição não se envolveu publicamente no conflito, mas seus líderes eram contrários ao levante, visto como uma tentativa de sobrevida da velha elite oligárquica. Um pequeno grupo de dissidentes se desligou da organização e se juntaram aos rebeldes, integrando a Legião Negra, um batalhão de homens negros que lutaram ao lado das forças paulistas. Irmão Assassino Getúlio Vargas nasceu em 1882 em São Borja, pequena cidade gaúcha, na fronteira com a Argentina. Aos 15 anos, foi estudar em Ouro Preto, Minas Gerais, junto com seus dois irmãos. Mas eles tiveram que fugir da cidade em 1897, quando seu irmão mais velho acabou por assassinar um estudante em uma briga de rua. DÍVIDA EXTERNA Um dos principais problemas do Brasil hoje é sua dívida externa, que consome anualmente mais da metade do PIB. No começo do século passado, o Brasil também estava atolado em dívidas, com a Era Vargas sendo um importante momento de construção interna com capital nacional, concedendo maior produtividade ao país, recorrendo menos a empréstimos internacionais. O resultado da política desenvolvimentista com capital nacional pode ser visto no montante da dívida, que no final de 1930, quando se iniciou o projeto, era de 241 milhões em libras esterlinas. E já no final dos anos 40, quando as reformas já haviam sido executadas, o montante da dívida era de 114 milhões de libras esterlinas. Menos da metade em apenas uma década. Posteriormente, com a redemocratização, o Brasil voltaria a recorrer ao capital externo e perderia o controle de suas finanças. A TENTATIVA DE GOLPE NO RIO GRANDE DO SUL Desde 1932, os políticos rio-grandenses flertavam com as correntes antivarguistas, tendo até mesmo prometido o envio de tropas durante a Revolução Paulista. O então governador José Antônio Flores da Cunha orientava a bancada gaúcha a firmarem oposição ao governo, cessando essa posição conflituosa em 1935 em decorrência da intentona comunista. Mas em 1936, o governo pregava que Getúlio não entregaria o poder, chegando até mesmo a mobilizar tropas, gerando um clima de guerra fria com o presidente, que envia generais de sua confiança ao Rio Grande. O impasse que poderia ter gerado uma nova guerra civil, terminou com o exílio de Flores da Cunha em outubro de 1937, pois vendo o golpe, sabia que era tarde demais para um levante. Doutrina do Sangue Verde Amarelo Em novembro de 1935, estourava a intentona comunista, um levante que se iniciou nos quartéis de Natal, Recife e Rio de Janeiro, pegando muitos militares desprevenidos, tendo diversos casos de fuzilamentos e até de militares que foram assassinados enquanto dormiam. De tal forma o evento fora traumático para as Forças Armadas, que o Estado promulgou a doutrina do Sangue Verde Amarelo, rejeitando até mesmo o vermelho do sangue, pregando a necessidade de um Estado forte, despolitizado e compromissado apenas com a unidade nacional, sendo o expurgo definitivo do comunismo no meio militar. Caso Henri Berger O levante de 1935 contou com a participação de diversos membros de origem judaica, como seu principal expoente, tido como uma das lideranças da insurreição. Arthur Ernest Evert Um espião do Partido Comunista Alemão, que utilizava o nome falso de Henri Berger. Ernest e sua esposa foram presos e torturados pelo chefe de polícia, Filinto Miller, a fim de descobrir o paradeiro de Prestes, o cabeça da intentona. Arthur Evert foi torturado até chegar ao estado de demência permanente, e sua esposa, Judia, foi deportada de volta para a Alemanha. O plano de ataque ao Brasil A década de 1930 foi de grande agitação, tanto para a Argentina quanto para o Brasil, com os respectivos estados nacionais revendo suas bases de firmação e traçando doutrinas de objetivos estratégicos, com o Brasil reafirmando seu desenvolvimento interno e a Argentina olhando para outros aspectos. Muitos teóricos da geopolítica observavam as relações continentais, preocupados com o imperialismo americano e as possíveis disputas geográficas com o Brasil. Os argentinos, visando se tornar uma potência regional, chegaram a desenhar projetos de uma liga hispânica anti-brasileira, que conglomeraria a Argentina, Uruguai e Paraguai. Com o decorrer da Segunda Guerra, os argentinos adotaram uma política de neutralidade total, enquanto viam, com temor, a aproximação brasileira com os aliados. O resultado foram políticas belicistas que resultaram em movimentações de tropas de ambos os lados na fronteira. Enquanto a Argentina realizou políticas voltadas à indústria bélica, os emissários brasileiros repassavam projetos de infraestrutura e mobilização ao presidente. Os argentinos chegaram até mesmo a elaborar um plano de invasão ao Brasil. O plano máximo! Góes Monteiro, condecorado pelo Terceiro Reich Roberto Sander, em seu livro O Brasil na Mira de Hitler, alega que o então ministro da guerra, Góes Monteiro, era nazista e chegou a ser condecorado pelo diplomata alemão Karl Ritter em uma de suas visitas à embaixada. Segundo o autor, Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra eram apoiadores do eixo. Ainda sobre a suposta condecoração, temos uma entrevista a depoimento do veterano jornalista Joel Siqueira, que atuou durante o Estado Novo, afirmando em entrevista à Folha de São Paulo, em 1979. Cheguei ao Rio de Janeiro no dia 13 de fevereiro de 1937. Eu tinha 18 anos. O Estado Novo foi no dia 10 de novembro, de maneira que o peguei logo no começo. Quando Getúlio deu o golpe, com o apoio das Forças Armadas, eu já estava no Rio. Recebeu apoio do General Dutra, do General Góes Monteiro e do General Milton Cavalcante, que era integralista. General Dutra e Góes Monteiro eram simpatizantes do nazismo. O General Góes Monteiro, inclusive, foi condecorado por Hitler. Almirantes Stark e a maçonaria Com a implementação do Estado Novo, partidos e organizações políticas foram fechadas e reuniões foram impedidas devido ao estado de guerra, obrigando as lojas maçônicas a fecharem as portas, perpassando um período conturbado entre 1938 e 1942. Em 1941, o jurista Pontes de Miranda se encontrava nos Estados Unidos, onde se reuniu com o chefe de operações navais americanas, Almirante Harold Stark, com o jurista enviando uma carta ao presidente brasileiro, informando que os norte-americanos não viam com bons olhos o Estado Novo, devido às perseguições à maçonaria. No final daquele ano, os japoneses atacariam Pearl Harbor e, por consequência, o Brasil seria arrastado para a guerra, sendo a aproximação com os Estados Unidos o fator intermediário que fez cessar as perseguições às lojas. O Antisionismo no Estado Novo A participação de diversos judeus no Levante de 1935 alimentou narrativas que conectavam o anticomunismo e o antissemitismo. Mas para além de paranoias que alimentariam o Plano Cohen, de fato diversas organizações judaicas possuíam conexões com o Partido Comunista Brasileiro, como a Biblioteca Israelita Sholem Eilishen, que era um dos principais centros de reuniões do PCB. A Aberter Kitsch, que chegou a sediar eventos partidários dos comunistas. E o Socorro Vermelho Judaico, a Brascor, que se envolveu ativamente no Levante de 1935 e que angariava fundos para a União Soviética. Após a desarticulação da intentona, o governo brasileiro dificultou a entrada de imigrantes judeus e as entidades judaicas passaram a serem monitoradas sobre a acusação de subversão. Bom, o iceberg acaba por aqui. Tem muito mais fatos sobre a Era Vargas e nós nem chegamos no segundo governo de Getúlio. Se você gostou desse tipo de conteúdo, acha que vale uma parte 2, não se esqueça de avaliar o vídeo aí, deixe um gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe um comentário para ajudar no algoritmo. Além disso, se você quiser apoiar financeiramente o canal, nós temos o Clube de Membros. Contribua aí que já me ajuda demais, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.